A CIDADE NO BRASIL 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 Como I love you, como I need you E o meu coração só quer me amar E só quer saber se andar com o lado Fiz essa canção em coma de amor Como sou infeliz e sei que estou Nunca amado nada é contáctico assim Sem gostar de quem gostar de mim Toda essa canção o tempo passa Com as cores quero te abraçar Se a ilusão desliga a razão Pra bater feliz meu coração Agora que subiu a terra sem ser Que a poesia me alcançou Eu te quero aqui Vem vida, minha vida, minha vida, calma Você vive comigo que é isso Vem brindar em mim Tudo bem que eu sou infeliz e sei que não Me acompanha o tempo que eu sou infeliz e sei que estão Se a ilusão desligados Canta-se que não me lembra Tá-se que não me lembra Tanto me lembra Tanto me lembra Tá-se que não me lembra A mão de mim Tanto me lembra Toda a dia Como a Lovia Como a Nietzsche E o meu coração Só quer em minha mãe Amiga! E olha meu coração E só quer saber De dar a escolar Como a Lovia Como a Lovia E o meu coração Só quer em minha mãe Com o Lovia Com o Lovia E o meu coração Amiga! Obrigado.